Curiosidades aqui do estádio do Morumbi, Guidi, você que é sempre seguro, supersticioso, anota tudo certinho, aqui tem superstição também. Sal grosso, vamos rodar as imagens, o Maurinho, que é um dos diretores aqui do Morumbi, uma sacola verde soltando sal grosso pra ver se melhora a situação. Contra o Corinthians, o clássico, deu certo. Agora que precisa muito da vitória, os times estão subindo agora aqui pro gramado do Morumbi. Se o jogador pisar no gramado, sentir algo ali, fazer um barulhinho, é o Sal grosso, viu Guidi? Tá aí. O Sal grosso acho que é quase artilheiro do campeonato, né? Tanto que a gente viu já nessa temporada.